Cara, eu fico revoltado. Ana Jatobá, que matou a própria enteada, jogou-a pela janela. Suzane Richthoff, que matou os próprios pais, dormindo e apauladas, estão saindo hoje do presídio, beneficiadas pelo saidão do dia das crianças. Assista. Esta é a lei brasileira, um convite à impunidade. E o meu projeto de lei, que proíbe essa imoralidade, ainda aguarda a votação na Câmara. A saída delas do presídio é uma cuspida na cara do cidadão de bem e nas vítimas de violência aqui no Brasil.